O Baile do Mané João O Baile do Mané João O Baile do Mané João Vai ser muito boa brincadeira Vamos dançar na fudeira E tomar muito quentão O Baile vai ser muito animado Tem conjunto ensaiado pra tocar muito palhão Vai o Juca da Sanfona E Mané do Violão Vai o Zeca do Pandeiro E o de Antônio Jordão Calim vai desabumar Pra fazer a marcação E todos os convidados Vão dançar de pé no chão Vamos, sinhazinha, vão Ao Baile do Mané João Vamos, sinhazinha, vão Ao Baile do Mané João Vai ser muito boa brincadeira Vamos dançar na fudeira E tomar muito quentão O Baile vai ser muito animado Tem conjunto ensaiado Pra tocar muito palhão Vinhazinha, vão Tomar quentão E vão Dançar o Baile Baile E vaieaço Afeara Afeara E vai E vai Põe E vai Põe Per E vai Põe E vai Obrigado.